Bom dia! E olha, chegamos a toda velocidade e vamos fazer você decolar de rir com as nossas pegadinhas viajantes. Uh! Eu te peguei, tá no ar. Aperte os cintos e aguenta aí, hein, gente? Que já, já eu volto. Eu vou... Em um minutinho, né? Eu já volto. Ai, eu tô rindo demais aqui. Olha, gente, quero uma coisa mais desagradável do que ter aquele revertério no estômago. Eu acho que é no intestino, viu, produção? Mas tudo bem, no meio da rua... Hum! E aí, hein? Como você se sairia nessa? Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada. Ai, pessoal, olha, no intervalo, né, eu vi a sessão de pegadinhas que a nossa produção fez. Hum! Misericórdia! E tá pá virada. Ó, engole aí a bolacha de água e sal, que eu não quero ver ninguém engasgado. Tapa nas costas. Roda! Bom demais da conta, né? Peraí que eu já volto. É o seguinte, gente, vocês de casa, hein, sente as suas pernas cansadas? Pernas cansadas causam dor e desconforto, né? Além de problemas estéticos, como os vasos dilatados e as varizes. Então, ó, fique atenta ou atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme vássier. O creme vássier, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo, ajudando a prevenir as varizes. Dá uma olhadinha no VT. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o vássier. Um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Vássier reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Vássier creme. Combate o mal-estar causado pelas varizes. Acesse o site ultrafarma.com.br Ou então pode ligar para 0-OPERADORA-11-5591-1466 para adquirir o seu. A Ultrafarma, ela entrega em todo o Brasil. Vássier, pernas saudáveis, bonitas e sem dor. E você aí de casa, hein? Gosta de mexer no Face? Então corre lá, gente. Deixa um recadinho pra mim, ó. O endereço tá aqui embaixo. Já tem, deixa eu ver. William de Santos, ele disse, ó, que quase levou um couro, apanhou, isso mesmo, da namorada. Agora, por que será? Porque ele disse que ele é louco pela gente. Eu não vou nem ler tudo. É, William, bem feito, né? Ele falou assim, eu não quero apanhar na rua não, tá? E nem eu quero apanhar na rua, nem da namorada, nem de ninguém. Ele disse que mulher ciumenta e purgante são dois bichos que ninguém segura. Ah, você deve ser um santo daquele simbãozinho pra ela ser ciumenta, né? Ó, se você me engana, roda. Se precisar, namorada, me chama que eu bato junto. E pra você aí, ó, que tava no embalo das cidadinhas, chora não, meu povo, que amanhã tem mais. É o seguinte, fica agora com a nossa central de jornalismo e já tá vindo, ó, esse fail zen. Zucca do Imari, com o melhor pra você. Beijo no coração, te amo, amanhã eu tô de volta, tá? Com muita alegria, sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho